Júnior Masters na área, vamos falar do programa Pânico, que ontem me trouxe novamente como convidado e eu tive mais tempo ainda de fala pra poder abordar um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre tudo que envolve os relacionamentos homens e mulheres. Quero trazer esse trecho aqui porque, meu, o programa ontem foi sensacional. O pessoal tava feliz, receptivo, o pessoal tava solto, não tinha mais aquele pé atrás, entendeu? Podia falar as paradas na lata, aconteceu um bate-papo incrível. Primeiro, conheci a diretora do programa, que primeiro falou que não queria ir lá, depois veio dizer que não era assim, que na verdade ela tava preocupada com a questão do programa e eu compreendo perfeitamente, né? Ela veio e com humildade reconheceu que a minha participação foi boa, a bancada elogiou, todo mundo da audiência também queria ver parte 2 e eu já voltei na semana seguinte, né? Tudo que é bom a gente quer de novo. Então deixa o seu like, se inscreveu no canal e acompanha comigo tudo isso aqui. Um assunto, é um assunto que as pessoas não estão muito preparadas para discutirem. Estamos aqui justamente pra isso, pra despertar todo mundo. O mundo inteiro já está discutindo isso, que é o valor sexual de mercado. Muita gente liga isso pra sexo, pra putaria, pra coisa assim. E não tem nada a ver. É a relação que o homem tem com a mulher e a mulher tem com o homem. De uma maneira, sem ficar em Hollywood, Disney, sem muita... É o que acontece na vida, né? É o que acontece, exatamente. E sobre a importância desse assunto, desde governos, governo americano, chinês, até pessoas, o próprio Elon Musk fala, por que a gente tem hoje um país, por exemplo, como a Rússia, que tem uma taxa de fecundidade menor que a dos Estados Unidos? Por que as pessoas estão tendo menos filhos? Por que os casamentos não duram? Por que a testosterona está caindo em média 1% desde 1950? Então, assim, tem uma série de coisas que revelam esse caos nos relacionamentos. Por que uma das pesquisas mais feitas pelas mulheres brasileiras é me arrepender primeiro de ser mãe, depois me arrepender de ter casado. Isso aí são dados, né? Entendi. E as pessoas ainda não sabem disso. Porque a maternidade não é fácil. Não é fácil, exatamente. É algo muito... Gerar um filho é uma responsabilidade muito grande. Por isso que você tem que estar muito ciente de quem está do seu lado. E escolher um parceiro nunca foi tão difícil na história da humanidade. Por quê? Bom, primeiramente porque existia um pacto entre homens e mulheres, que era um modelo de relacionamento que funcionava. Tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, não era perfeito, muito longe do que a gente pode imaginar que seria aquilo que passa em Hollywood, do que é o relacionamento homem e mulher. Mas tinha também qualidades. Era uma coisa que funcionava, né? Então, assim, quem já teve, por exemplo, a experiência de crescer num período anterior, tendo pai e mãe em casa, tinha uma certa educação, tinha uma preparação melhor para a vida. Então, hoje em dia, as coisas estão muito desestabilizadas. E querendo ou não, essas mudanças trouxeram coisas boas, mas também trouxeram essas mudanças e consequências ruins. Entendi. E a gente está vendo as consequências virem agora. Entendi. Sempre que há uma mudança, tem uma consequência. Então, quer dizer, a gente está tendo uma consequência dessa mudança, do progressismo que acabou acontecendo, a mulher. Agora que eu já entendi, o Emílio, ele puxa as pautas e o pessoal fica esperando o momento de entrar, mas nunca tem o momento de entrar. Você tem que adivinhar a parada. Entendeu? Vamos lá, deixa eu ficar desse lado agora. Se libertou por causa da pílula, começou a trabalhar, passou a ter uma vida diferente do que existia no passado, e a consequência é essa. Como a pessoa tem que se portar para poder casar? Por exemplo, Delari vai se casar. Sim. Suzu já está no quinto caso, no terceiro caso, no segundo. Samidana está no terceiro caso mesmo. Trim campeão. Gordão já está também mais para lá do que para cá. A nossa audiência, a nossa audiência... Como é que o cara tem que pensar? Porque é uma associação que você vai fazer, né? Exatamente. É um time, né? Isso, exatamente. Aquilo que a gente falou no outro episódio é cooperação sexual. Então, a cooperação sexual é... O homem busca, acima de tudo, uma parceira. Ele busca uma mulher, sim, atraente fisicamente, ele valoriza muito a beleza da mulher. Então, assim, uma mulher com quem ele tem uma química muito boa, sexualmente falando, garante certas questões. Além da confiança, ou seja, uma conexão emocional, ele também exige o que a gente chama de propósito. O casal deve ter alguma coisa que eles possam sonhar juntos. Cada um pode ter sua carreira, cada um pode ter, sabe, os seus a fazer, seus hobbies, mas alguma coisa eles precisam ter em comum para que eles possam seguir nesse caminho. O Jordan Pearson tem uma métrica para saber se o seu relacionamento está indo bem ou está indo mal. Que é a regra de 90 minutos. Essa regra é muito importante. Opa! 90 minutos de prática sexual por semana pode ser dividido, tá, gente? Não é... Vai aí três vezes na semana. No nosso caso são 90. No nosso caso, no meu caso, no meu caso é assim. É a cada quatro anos, quando tem Copa do Mundo, tem uma... Tem um jogo. Tem um final de Copa. Não, mas eu chamo a Caramuru. Eu chamo a Caramuru. Quando vai ter, solta um fogo, tal. Há uma comemoração. Perfeito. Há uma comemoração. Tem que celebrar. Tem que celebrar. Você sabe que na Califórnia tem um negócio que eu estava vendo agora, que é o seguinte, você descobre que se você gosta do marido ou da esposa, quando você chega e o carro está na garagem, você vê o carro na garagem e você fica contente. Se você comemora. Se você comemora, se o carro... Porque lá todo mundo tem um carro, né? Na Califórnia. Então, se você chega na tua casa, ou o carro da tua esposa, do teu marido, está na garagem, você fala, Nossa, que legal que está aqui. É que o casamento está bom. Se tiver um carro diferente, ferrou, né? É, tiver um carro diferente, ferrou. Então, tem essa questão dos 90 minutos de práxis sexual. 90 minutos também, que você tem que ter de conexão emocional, ou seja, vocês vão conversar, um desabafa, o outro pede ajuda, assistem coisas juntos, onde vocês têm um entretenimento ali bacana. e 90 minutos desses planos que o casal precisa fazer para que eles possam seguir. Tipo assim, ah, seja o plano de comprar uma casa, seja o plano de educar bem o filho, seja o plano de cuidar da saúde, de fazer um hobby junto, por exemplo, musculação. Tem que ter algo que o casal, ele se conecte para que você possa justamente ter certeza e também manter essa atração com o parceiro. Tá vendo, Alba? Não, mas eu ia perguntar para ele como é que a gente calcula o nosso valor do mercado. Vamos falar, vamos falar de um homem. Ih, essa parte é boa. Certo? O homem, ele precisa ao longo do tempo construir valor. Por isso que o relacionamento para o homem não precisa ser um objetivo, mas uma consequência. Vamos pensar o seguinte, ele precisa engarrear valor. O valor do homem que desenvolve ao longo do tempo é justamente o quê? O status que ele obtém, quanto de recursos financeiros ele consegue, ele tem uma habilidade que ele consegue rentabilizar, ele consegue se tornar uma pessoa relevante, competente, e etc. E o quanto ele consegue manter isso a ponto da mulher admirar ele também na, por exemplo, ele se cuida, ele é um cara que ele se prioriza. Uma coisa que as mulheres valorizam nos homens é o amor próprio, o fato dele ter uma vida própria. Então se você é esse cara disciplinado, focado, ao longo do tempo isso vai te trazendo benefícios e as pessoas vão reconhecendo que você está se desenvolvendo e aí é nesse momento, principalmente... O pau mandado não vale nada. O bonzinho. O bonzinho... O pau mandado. O pau mandado. O bonzinho é uma coisa, o pau mandado é outra. Vou falar um exemplo para vocês aqui. Todo mundo aqui deve trabalhar para caramba há muitos anos, certo? É. Então vamos lá. Não está assistindo por mim. Peraí, peraí. Tem um momento que eu tenho certeza que aconteceu com vocês que foi o seguinte, você está trabalhando demais. Alguém aqui não escutou essa frase? Todo mundo ficou prestando atenção no que eu ia falar e alguém já falou sim. Muito bom. É verdade? Todo mundo já ouviu essa frase assim, ah, você está trabalhando demais. Nesse momento, a mulher está testando o quanto você confia em você mesmo. Então se você fala assim para a mulher, ah, você acha que eu estou trabalhando demais? Então você quer que eu faça o quê? Você quer que eu abandone a carreira? Você quer que eu não seja promovido? Você quer que eu deixe de ganhar dinheiro? Ela não está falando para você fazer isso. O que ela está querendo saber é justamente se você é capaz de seguir tão confiante no seu objetivo, inclusive contra gosto dela. Porque se você tiver essa certeza, ela tem a certeza que você também não vai falhar. Então é uma forma dela, inclusive, saber que você pode, você vai seguir, vai ter sucesso, mesmo que, querendo ou não, mulher gosta de atenção, mulher gosta de sentir valorizada. E embora você esteja perdendo um pouquinho de tempo com ela agora, você vai ganhar muito mais no futuro, entendeu? E você, a mulher, mulher você tem que dar atenção para a mulher. Então dê atenção para a sua mulher. Cuide. Cuide da tua mulher. Tem que regar a plantinha todo dia. Não é regar a plantinha não, é dar atenção. E não seja um banana. Você sabe que o Pondé fala um negócio, verdade, que ele fala o seguinte, que esse negócio do homem desconstruído, do homem mais frágil, é até a página 2. Isso. Experimenta chegar na tua casa para a tua mulher, chorar copiosamente. Isso. Estou muito mal. Eu estou muito mal. Eu não aguento essa vida. Eu estou mal. Na jovem pãe, eu não aguento, mas eu vou largar a jovem pãe. Estão todos me julgando. Experimenta fazer isso para a tua mulher. Ser abandonada. Experimenta. Por que isso? Exatamente isso. Porque se esse cara se tornar sensível demais, ele vai se tornar praticamente aquilo que a mulher já faz. Por exemplo, a mulher tem um lado emocional já mais aflorado que o homem. O homem é mais prático, mais objetivo. Nós fomos selecionados e desenvolvemos comportamentos em ambiente de caça, ambiente de sobrevivência. E aí, se a mulher olha para o homem e esse cara está mais emocional do que ela, está mais inseguro, ou ela começa a perceber, por exemplo, que você, na verdade, está escondendo algo. De repente, você está se achando pressionado demais, mas também, de repente, você não está suportando essa pressão porque você, de repente, não confia no seu talento ou você não está se dedicando tanto. Então, é interessante, sim, que as mulheres sejam capazes de ouvir o homem, de um homem poder desabafar, do homem poder falar para a mulher, está acontecendo alguma coisa, está, sei lá, estão cortando cabeças na empresa, a situação não está fácil. Mas é necessário também que esse homem, ao comunicar essa pressão para a mulher, saiba que ele tem que ter uma capacidade de reação. Se ele ficar nessa posição vitimista, reativa, insegura, a mulher, ela começa a enxergar a fraqueza nisso. E a fraqueza do homem, muitas vezes, é a chave para a mulher perder a admiração. Quando a mulher perde a admiração, acabou tudo. Júnior, esse é que é o problema, né, Júnior? E o valor da... O Emílio não deixa ninguém falar, o pessoal fica no timing para pegar e fazer uma pergunta e não consegue, o Emílio está muito fissurado no assunto, velho. Fazer o break? Olha o break. Pô, agora que o papo está bom, ele vem fazer o break. Ele não quer que chegue no outro. Deixa eu passar, o Instagram dele é submundo intelectual, ele é o Júnior, está aqui conversando com a gente, esse assunto, pouco discutido no Brasil, porque a sociedade não tem a maturidade suficiente para discutir isso. Mas nós, nesse programa, não temos medo. Vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar. Brasil. Nós enfrentaremos. Brasil. Mas para a tua cara. Brasil. Nós estamos agora trabalhando com... Olha lá. Proteção. Então, nós vamos fazer o break. O Instagram dele, arroba submundo intelectual, ele é o Júnior, o cara muito bacana, batendo papo com a gente aqui sobre o valor sexual de mercado conhecido como VSM. Vai lá, Reginaldo. Agora eu posso fazer uma pergunta. Vai lá, não vai lá, Sam. Vai lá. Não, que eu... Eu estava comentando no início do programa que a economia estuda por que casais se formam e por que casais se separam. O que a economia fala? Fala assim, olha, todo mundo tem variáveis que são importantes. Então, para alguns é beleza, simpatia, para outros pode ser bom humor, valores iguais. Aí você tem lá essa métrica na sua cabeça até que você acha um parceiro ou parceiro que você fala, não, essa é a ideal. Aí vem a segunda pergunta. Por que as pessoas separam? E aí, duas coisas acontecem. Pode ser que as suas variáveis mudam. Então, você dava muita importância para a beleza e no tempo você não dá mais e a pessoa tinha uma nota muito alta. Mas pode ser também que a sua avaliação muda. O que é mais difícil. Ou seja, você julgava a pessoa inteligente, depois você não julga mais. Quando eu entrei aqui na Jovem Pô, o pessoal me tratava. Eu achava que você mais queria mesmo. Para que não sei o que é lá. Agora, bicho. Então, muda. Mas você fala entre nós? Não, não. Qualquer pessoa. Você muda, às vezes, a percepção que você tem sobre a novidade. O que é um problema. Porque no seu conceito, às vezes você acha a variável e fala, ó, estou apostando certo porque essa variável combina comigo. Só que depois de dois anos, três anos, você fala, pô, eu achei que ela era, mas não era. Ou ela achava que o cara ia. E aí, como é que resolve? Bom, as variáveis para o número de relacionamentos que terminam em divórcio, separação, etc. São infinitas. Mas, via de regra, basicamente, o problema do casamento é que a mulher quer um homem e ela quer mudar esse homem muitas vezes para melhor. Ela acha que ela consegue mudar esse homem para melhor. Só que o homem não muda. Ou, no caso do homem, ele quer que a mulher não mude. E ela muda. Então, ela muda as preferências dela, muda as escolhas dela, muda, de repente, a rotina, muda o ciclo social. Cortes de cabelo. E aí, o homem quer que muitas vezes a mulher fique do jeito que, porque quando ele casou com essa mulher, ele já gostava dela, assim. O padrão. Então, pede o encanto. Eu entendi o que você falou. Por exemplo, não, você não quer que a tua mulher mude. Você casou com aquela mulher, você quer aquela mulher. Você idealizou daquela forma. A mulher pode reparar. Ela fala, não, deixa comigo que eu vou mudar esse cara. Vou transformar. Exato. Esse cara é um canalha, mas na minha, ele vai comer na minha mão. Comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Ela pensa isso. Você fica tendo dela, falando que você vai mudar e você não então. Viu uma carinha dele ali. Mas me fala uma coisa, mas isso aí é geral? Não, calma. Não é geral. Não é geral. Eu tô pontuando algumas coisas. Isso tem a ver com o que ele falou. Por que as pessoas, muitas vezes, estão no relacionamento que elas quiseram entrar e ficou infeliz. Não deu certo e tal. Esse é um ponto. Outros pontos, é o seguinte, quando você é um cara solteiro, ou você é uma mulher solteira, você tem sua vida própria, você treina, você estuda, você é um cara interessante. Até porque, por isso que você atrai outra pessoa. Você atrai uma outra pessoa porque você é uma pessoa interessante. Certo? E tem elementos que deixam o homem mais interessante, tem elementos que deixam a mulher mais interessante. Quando muitas pessoas entram num relacionamento, elas esquecem da vida que elas tinham. Esquece. O cara não quer mais saber de treinar, aí a mulher fala, vamos assistir um Netflix. O cara, vamos. O cara não treina mais. Só que quando conheceu, não perdi um cardio. O cara era um cara que ele tinha vontade de viajar, era um cara explorador. Não é verdade? É um cara explorador, um cara visionário, um cara mais ambicioso. O relacionamento, o cara meio que também se acomoda, porque querendo ou não, ele não precisa mais competir pela atenção feminina, não precisa mais caçar. Entendeu? Tá? Via de regra, eu tô jogando isso em termos mais práticos pra alguém se entender. Então também, se o homem se acomodar, aí a mulher vai, mas o cara que eu comecei a namorar era um. Se eu queria mudar ele, era pra mulher, não pra... Ele virou isso? É, mas isso é bem claro em filmes, em literatura, há 200 anos essa história se repete na humanidade. Mas você não acha, você não atentou uma coisa, concordo com a maioria do que você falou aqui. A convivência não satura qualquer tipo de relação? Em questão de casamento, relacionamento, a rotina é uma chacina cotidiana, isso é verdade. Você vê que aquela pessoa... você tá o dia inteiro com a pessoa. Você vai se decepcionar com ela. O Tom Brady é o maior exemplo, porque ele tinha Gisele Bündchen e pegou a babá, feinha a babá. Quer ver tudo o dia da Gisele Bündchen? Além disso, a intimidade do casal. Com toda certeza. Você não conhece, você tem intimidade, a pessoa perde o respeito. Com toda certeza. E eu acho que tem um ponto a mais, além disso que você falou, que eu concordo também, que... Rotina. Casamento traz previsibilidade também. E a rotina, muitas vezes, ela não precisa ser ruim. Pode ser uma rotina boa. Mas ela tira um pouco do brilho. Por isso que, cabe principalmente pra quem tá na liderança, que não são os filhos, são os pais, a organizarem a vida pra que eles tenham, novamente falando, aquela métrica. Você não pode esquecer de ter uma vida sexual ativa, porque o sexo é um termômetro do relacionamento. Você não pode esquecer de o que vocês vão fazer juntos enquanto casal e pra onde... e o que vocês fazem com vocês dois, justamente pra passar esse tempo da rotina, entendeu? Se você deixar o trabalho maçante, o peso de você ter que pegar ônibus, se deslocar, o cansaço, isso daí se tornar uma coisa que se torne um peso pro relacionamento, a relação como um todo, não importa se a pessoa é rica, pobre... Ou seja, você tem que ser um puta ator bom, né? Tem que ser um puta de uma atora. Olá, querida, tudo bem? Como é isso aí? Vamos fazer alguma coisa? Eu gosto da rotina, principalmente quando a minha mulher tá no quarto, e você no outro. Mas isso é importante, você falar. É importante você falar porque as pessoas também entram com a expectativa de uma vida de romance, de novela e cinema. Sim. Não dá pra confundir a ficção com a realidade. Sim. O Júlio... Mano, fala a verdade, rapaziada. O que vocês acharam? Fala a verdade. Top, né? Tem mais, hein? Tem mais. Eu tava pensando agora aqui num valor, né? Porque a gente tá colocando aqui, nós estamos discutindo, tem muito sobre... tem muito pra falar sobre isso, que é um assunto que interessa todo mundo a você. Porque a gente ouve muita coisa, tem o papo de feminista, tem os machistas agora, né? Que são machistas extremos, tem as feministas extremas, tem um monte de história que a gente... Tem Hollywood, tem essa romantização que a gente tem das coisas. Então é muito bom a gente poder também abrir outras caixas e discutir. A gente tá discutindo o valor sexual de mercado. se eu pudesse usar um homem que... Um homem e uma mulher que tem o maior valor sexual de mercado hoje em dia que todo mundo... Quem é esse cara? Do Brasil. Quem é esse cara? Edu Guedes. Já foi. Vamos pegar o... Rodrigo Hilbert? Rodrigo Hilbert, por exemplo. Ele é um exemplo. Pesquisas americanas mostram que as mulheres têm um padrão de preferência, tá? É o famoso triple six. Seis pés de altura, que seria um homem alto de mais de um metro e oitenta. Tripple six? É, tripple six. Tripple six. Mais de um metro... Mais de um metro e oitenta. Que lá nos Estados Unidos os homens já são altos, né? Então um metro e oitenta tipo, tá um pouquinho... É, um pouquinho acima da média. Ganha seis dígitos anuais. Isso nos Estados Unidos é uma grana, né? Sim. Se você ganha aí mais de seis dígitos anuais o seu relacionamento já tem uma probabilidade de ter um sucesso. E também que é o six pack que é a barriga de tanquinho que é um cara shapeado. A mulher gosta do shapeado. Via de regra, não tô dizendo... Tem várias variabilidades aí, etc. Mas se você pegar o arquétipo de um homem de sucesso, dominante, etc. Você vai encontrar essas características. Um cara alto, bonito e com grana. Tem sucedido. Com varado. É isso. É isso, velho. Pô, mano... O Emílio tá mandando bem demais, velho. Que é o... Já foi errado. Não, é o que acontece. O que acontece dentro desse espectro macro acontece nos espectros micros também que são os nichos, né? Então você tem aquele cara que é o cara mais destacado de um certo ambiente. Tem um cara que é o Maromba, tem um cara que é o cara do sertanejo, tem um cara que é o cara... Ele é de estague no setor financeiro. Exatamente. Tem os caras do trap, etc. Mas se você for analisar, universalmente, as mulheres sempre preferiram, e isso historicamente, desde os darwinianos, a gente vê... Moreno alto, bonito, sensual. Tem essa música, não tem? Tem essa música. As mulheres sempre preferiram homens um pouco mais alto que elas, que ganham um pouquinho mais do que elas e que tenham ali algum destaque social para que elas possam admirar. Pronto. Mas isso faz sentido. Isso faz muito sentido, porque a mulher, ela precisa disso, né? É que a gente acha, a gente sempre vai... A gente sempre vai romantizar o negócio. Mas imagina a mulher, a fêmea, que ia parir na pré-história. Sim. Que ela tinha que sair da caverna para ter um filho no meio do mato. No meio do mato, ela precisava ter um macho muito protetor para proteger para ela ter um filho. Porque se não, via lá um lobo e comia... Eu sou do... Yellowstone. Yellowstone. Com a sua pistola. Agora, a gente está falando... Que papo bom, hein? É legal. Que papo bom. Falaram que... Nunca viram o Emílio falar que papo bom sete vezes no programa, como foi? Porque se você contar, ele falou exatamente papo bom, que papo bom, sete vezes durante um programa. Cara, agradeço demais aí o Emílio, porque ele brigou por mim para levar a minha presença, minha participação no programa. Tá bom? Contra aquela questão da diretora que não queria no começo, depois ele mandou o recado de que eu ia voltar e eu voltei e está tudo certo. Beleza? Já se entendemos. Quero falar também que o pessoal do programa, como toda produção, é um pessoal maravilhoso. Entendeu? Todo mundo ali, sabe? Gente boa, alta astral e ninguém é metido. Nada disso. Você vê lá no Instagram, postei fotos nos corredores, conversando no pós-episódio, descendo junto no elevador, onde a gente entrou todo mundo junto lá e desceu, porque a gente estava no vigésimo andar, desceu para o térreo. Tudo isso, só posso agradecer a vocês. Agradecer aqui o meu público e é que marcou presença, ainda está marcando presença. Então, se você ainda não assistiu esse episódio inteiro, comenta lá e eu vou trazer aqui mais o finalzinho onde saiu treta nesse programa. Saiu uma treta pesada, hein? Então, beleza, gente? Esse foi o vídeo, deixe seu like. O que você achou dos argumentos da minha participação, do que eu falei? Foi didático? Foi claro? Comenta aí, a gente se vê na próxima. Valeu! Fui!